O intelecto humano compreende algumas coisas com tal perfeição e delas tem uma certeza tão absoluta quanto as possui a própria natureza. E tais são as ciências matemáticas puras, ou seja, a geometria e a aritmética, das quais o intelecto divino conhece muito mais infinitos teoremas, pois conhece todos eles, mas daqueles poucos compreendidos pelo intelecto humano. Creio que a cognição se compara à divina na certeza objetiva. Galileu, Galilei. Esse pensamento é e mostra uma estrutura argumentativa. Tudo que nele é afirmado se apoia em que? Então a gente vê, aqui fala sobre estrutura argumentativa, a gente vê na aula de estratégia argumentativa, a gente vê esse tipo de questão aqui. Significa o quê? O autor, para colocar ali o seu posicionamento, ele se embasa em quê? Em uma opinião pessoal? Ele coloca credibilidade a um fato? Ele coloca dados estatísticos? Ele coloca um argumento de autoridade? Ele se apoia em quê? Então vamos lá. Essa estrutura argumentativa se apoia em opiniões pessoais, em estudos e pesquisas, em testemunhos de autoridade, em citações ou princípios religiosos. Veja, a estratégia argumentativa, a depender do conceito, do contexto, da adaptação ali do ambiente de fala, do discurso, a gente vai empregando, por exemplo, princípios religiosos. A depender do contexto em que eu vou empregar o meu discurso, se eu coloco um princípio religioso, eu trabalho muito bem o meu argumento. Eu fortaleço o meu argumento. Da mesma forma, se eu estiver na área da ciência, e eu quero na ciência, na parte do direito, eu quero reivindicar um direito, eu coloco um testemunho de autoridade, opa, eu tenho relevância no meu argumento. Uma citação direta, mostrando a citação de um especialista na área. Opa, eu dou relevância também. E assim vai. Estudos, pesquisas e tal. Agora vamos lá. Nesse meu texto aqui, existe aqui o fundamento em algum estudo, pesquisa? Houve excitação de alguma pesquisa? Alguma coisa nesse sentido? Nada. Nada. De algum estudo, de alguém? Nada disso. Houve excitação de alguém? Ninguém. Não houve citação também, não. Fora. Não houve uma citação direta. Não há princípios religiosos. Não houve testemunhos de autoridade. O que nós temos é uma opinião pessoal. Veja, o intelecto humano compreende algumas coisas com tal perfeição, e delas tem uma certeza tão absoluta, quanto as possui a própria natureza. É uma declaração. Ainda não sei de onde foi tirada. Ok. E tais são as ciências matemáticas puras, ou seja, a geometria e a aritmética, das quais o intelecto divino conhece muito mais infinitos teoremas, pois conhece todos eles, mas daqueles poucos compreendidos pelo intelecto humano. Creio que a cognição se compare à divina, certeza objetiva. A divina, né? Creio que a cognição se compare à divina na certeza objetiva. Eu creio nisso. Aterrou. Mas ele colocou um princípio religioso. Não, ele falou do divino aqui, mas não colocou um princípio não matarás, algo assim. Não. Não colocou isso. Ele apenas citou a comparação ao divino. Só isso. Então, é uma opinião pessoal. Creio nisso. Alternativa A.